Bom dia, meu nome é o Biratan Carlos Machado, o editor aqui do canal Geo Business E hoje nós vamos para a nossa terceira aula de atualidades Essas aulas são abordagens de temas que são muito importantes na área de administração Mas que são um pouco abordados de maneira mais simples Então aqui é tudo bem simples e rápido E por ser simples e rápido vamos a nossa Continuamos aqui com o conceito de modelo de negócio que nós vimos na aula número 2 Então todo mundo já sabe o que é É como, parcerias, atividades principais O que você vai vender Então como você vai vender, o que você vai vender, para quem você vai vender E quanto que isso vai custar Então essas quatro questões básicas dão o caminho ali para o que vai ser um modelo de negócios Então se eu mostrar para vocês uma bicicleta da Yellow E perguntar para vocês um modelo de negócio da Yellow É bem simples Como? Ué, alugando bicicletas com tecnologias baseadas em GPS E mapeamento das bicicletas O que? Alugamos bicicletas Para quem? Para usuários da região de Pinheiros É, da marginal ali E quanto? Ah, custa 2,50, 50 centavos a hora Não sei o valor exato Mas o fato é que você vislumbra um modelo de negócio bem básico Mas hoje, com a era da tecnologia As organizações podem fazer modelos de negócios duplicados Paralelos Puxa, como pode? Sim, um modelo de negócio pareado a outro Eu não preciso te explicar Porque a minha colega aqui vai te explicar tudo certinho Vamos lá ao vídeo Finalizada, foi imediato Eu rodei 2,4 quilômetros 31 minutos Gastei 155 calorias E gastei 3 reais Olha que interessante As informações que o aplicativo lhe fornece Com isso, a Yellow está armazenando dados E esse é o negócio por trás das compartilhadas sem estação Dados Logo depois que eu peguei essa bicicleta Eu estava fora da cidade de São Paulo E eu recebi uma mensagem no meu celular O Yellow está rastreando a sua posição Você quer permitir isso? Imediatamente eu entrei na configuração do meu celular e falei Não, eu não quero que a Yellow saiba onde eu estou Ao você estar rodando com o seu celular Você está fornecendo dados E esse é o negócio que está por trás do sistema Bicicletas compartilhadas sem estação A gente vai saber o ir e vir das pessoas E vamos poder talvez orientá-las melhor Como por exemplo, olha, hoje você sai daqui para vir aqui E está fazendo esse caminho Talvez seja mais eficiente você fazer de outra forma Então a gente pode usar o dado para orientar a pessoa Para fazer algo de forma mais eficiente Podemos também, se ela está com fome Indicar para ela onde está o restaurante Se ela tem uma preferência Se ela precisa ir em uma farmácia A gente pode indicar onde estão as principais farmácias No caminho dela Nós vamos passar esses dados para a prefeitura Para que ela possa analisar Tomar decisões De como organizar o seu transporte público Então tem uma parte dos dados Que nós vamos passar para eles Evidentemente a gente não pode passar Nenhum dado privado do usuário Nós vamos tomar muito cuidado com isso Enfim, esse é um sistema que depende de grande oferta E qualidade na oferta Então vocês já perceberam O grande negócio da Yellow Não é exatamente o aluguel de bicicletas E sim a produção de dados estatísticos Sobre as preferências dos consumidores Que utilizam a bicicleta no ir e vir E o que eles fazem nesse intervalo de tempo Então se você alugou a bicicleta E passou, estacionou perto de uma pizzaria Com uma certa frequência A organização de dados vai entender Que você gosta de pizza E vai começar a mandar para você Propagandas de pizza na região Então o sistema de levantamento de dados Para marketing é muito mais específico Do que as chamadas pesquisas de mercado Que ocorriam antes Isso não é novo Não é invenção da Yellow E é uma prática comum Então olha lá Venda de dados pessoais É o próximo passo da revolução Big Data Ou Big Data Então já tem estudos avançados De que muitas empresas Têm o principal modelo de negócio Na produção de dados Como é o caso do Facebook e do Google E secundariamente Eles têm um produto Ou um serviço para atrair Uma das vezes que está aqui na entrevista Eu não vou ler tudo Porque senão vai demorar muito E eu quero fazer vídeos curtos É a Netflix Olha lá Netflix está usando dados de clientes Para criar programas de TV E em breve Os carros inteligentes Poderão alertar as operadoras De rodovias Sobre buracos na estrada Ou acionar anúncios de outdoor Diferentes para motoristas Que estiveram escutando música country Ou hip hop Um estudo Aí não vamos mais Mas é fato Que quando A Netflix coloca os perfis Ela separa perfis Para conseguir analisar esses dados De uma melhor maneira Então voltando para o modelo de negócios Hoje as perguntas não são tão simples De responder Então no primeiro momento O business da Yellow É o aluguel de bicicletas Mas esse não é o negócio principal O negócio principal é levantamento de dados A bicicleta é apenas uma isca Uma maneira de atrair esse cliente Naquela região com maior poder aquisitivo Muitos comércios e tudo Shoppings Para poder vender esses dados Para empresas que tem propaganda específica Para agências de marketing Então fique esperto Quando você for analisar um modelo de negócios Perceba aí qual que é o principal Qual que é o secundário Se eles correm em paralelo Ok? Ficamos por aqui Essa é uma das aulas extras Até mais!